A LG lançou hoje um monitor 4K para o mercado brasileiro. O modelo tem 32 polegadas e apresenta o mesmo padrão utilizado na indústria cinematográfica americana. Isso significa que ele é capaz de mostrar um espectro superior a um bilhão de cores, com até 35% mais intensidade quando comparado a uma TV 4K de 43 polegadas. Segundo a empresa, o dispositivo ainda possui a entrada HDMI 4K com reprodução em 60 Hz, função que permite configurar as características do monitor a partir do mouse, ajuste de altura e inclinação e divisão de tela para exibir mais de um conteúdo ao mesmo tempo. O monitor custa R$ 3.000. O monitor custa R$ 3.000. 4K L E o 70 E o 90 O que é isso?